Não há outro Deus que vá à frente da batalha Que vence a luta sem nenhuma arma Somente com o som da sua voz A terra treme A terra treme A terra treme com a sua voz A terra treme com o seu andar Somente com a sua voz A terra treme A terra treme A terra treme A terra treme